Boa tarde, boa tarde. Quem aqui conhece uma banda chamada Gramatik? Quem reconheceu a música que estava tocando agora? Do que que fala? Ouviram? Satoshi Nakamoto? Quem que é Satoshi Nakamoto? Vou colocar a primeira frase de novo da música. Basicamente, num vocabulário que pode falar que é deixa pra lá o dinheiro. Eu compro tudo agora com criptomoedas. Se vocês não sabem, pelo menos ouviram falar de uma moeda chamada Bitcoin. Hoje ela abateu o valor, acho que de 24 mil reais um Bitcoin. E em fevereiro, se não me falha a memória, estava menos que 10. E é uma moeda que não passa na frente do Banco Central. É uma moeda que tem muito banco com marca, com medo. E isso já está rolando dentro de música, de festa, de cultura. Tem país querendo fazer a própria criptomoeda. Visa, Master, está todo mundo com medo da nova Netflix no mercado deles. Netflix Blockbuster. O que a gente vai falar de hoje um pouco é sobre como que o homem deixou de ser o homo sapiens e se tornou o homo deus. E o que que é cada um deles? Vamos dar uma volta antes. O que que é o homo sapiens? Saper em latim é saber. É o homem que sabe. Tem uma gravura que um homem da caverna, digamos assim, ele sabia, ele tinha observação da natureza, ele começava a gravar, por mais que seja carvão ou sangue, ele conseguia fazer uma gravura na parede com aquilo que ele viu, com aquilo que ele experimentou. Depois que ele morreu, novas gerações viam e conseguiam identificar facilmente. E a condução de conhecimento de uma geração para outra começou a ficar muito mais rápido nesse momento. Então, o homem sabia. Mas o que que é o homo deus? O homo deus é, além dele saber, ele faz. E por que que ele faz? Porque ele criou artifícios. O que que é um artifício? São ferramentas. Você pega uma ferramenta para abrir um parafusinho, uma chave Phillips. Aquela ferramenta é uma tecnologia, em grego tecnologia, technos, ferramenta para se fazer algo melhor. Eu tinha um correio escrito, em inglês, mail, aí eu injetei tecnologia, aí eu tenho um correio eletrônico, e-mail, eu injetei mais tecnologia e a forma de comunicar hoje é WhatsApp e aí vai. E aí o homem criou esses artifícios para conseguir fazer o que ele queria. Primeiro artifício reconhecido, realizado pelo Homo Sapiens, foi a pedra lascada. Porque com a pedra lascada, ele já não dependia do mundo externo tanto. Ele podia ir lá, caçar, podia matar, ele podia se fixar. E aí o homem foi fazendo artifícios, máquinas. Vamos já dar um salto. Desculpem. Lá para a primeira revolução industrial, como é que era o cenário? Tinha um cara que fazia uma camiseta, demorava uma semana. Aí veio um cara e falou, vamos, vou fazer uma máquina, vai cuspir 30 mil camisetas, tem uma margem de erro, ok? Não vou mais precisar desses caras. Revolução industrial. Foi uma máquina para se fazer, como é que se diz? O tear ali. E aí todo mundo começou a ficar desempregado e começou a ficar a pé da vida. Eu falei, essa máquina aí, cara, qual é que é? Vai roubar meu emprego? Já vamos fazendo o link no final com a inteligência artificial, a outra ferramenta que eu vou falar. Pô, então chegou a primeira revolução industrial, um monte de máquinas, todo mundo começou a perder emprego. Mas e aí, cara? Falei, não, eu não vou deixar não, tomar meu emprego. Por uma máquina, tirava o tamanco, jogava, aí as máquinas de tear travavam e não conseguiam mais funcionar. E eles tinham que ser, pelo menos, readmitidos, óbvio que por um curto período, mas enfim, eles queriam demonstrar força. O que eles fizeram? Foram substituídos por uma máquina, uma tecnologia, portanto, uma ferramenta. Tecnologia igual ferramenta, daqui até o final da palestra. Eles pegaram os tamancos, que eles estavam perto da vida, e jogaram no tear. E travaram, impediram que a máquina funcionasse. Tamanco, em francês. Sabote. Sabotagem. O ato de impedir algo a funcionar ou dar certo. Pergunta é, você consegue sabotar uma máquina de tear? Você joga lá o teu tênis, teu tamancos e você quebra. Stephen Hawking fala que daqui coisa de 15, 30 anos, 80% da população economicamente ativa, ou seja, quem trabalha lá dos 16 até os 60 e poucos, dependendo do país, 80% da PEA vai ser substituída por automatização e inteligência artificial. Vamos reduzir o mínimo da inteligência artificial grosseiramente? O que eu tenho? Um algoritmo, né? Em árabe, all gores. É o passo a passo. Você vai lá e faz isso. Pergunta, como é que você vai sabotar um algoritmo quando ele tomar o teu emprego e você tiver pé da vida com ele? Seu sapato, seu tênis, seu cinto, sua arma consegue atingir um algoritmo? Algoritmo não tem byte, não tem átomo. Tem os bytes, fica um pouco mais difícil. O homem continuou a fazer máquina. Veio segunda, terceira revolução e tal. Até que, século passado, eles falaram Pô, jovens, fiz máquina de calça, de tênis, de relógio, de tudo. Só que o mundo está ficando complexo porque a gente consegue olhar melhor. A gente tem mais ferramentas, mais olhar, mais conhecimento, mais ciência. Ciência em latim é o coletivo da palavra saber. Tanto que quando você vai fazer uma faculdade de economia, o nome do curso é Ciências Econômicas, porque ciências é o coletivo da palavra conhecimento, economia, oicus, nomos, gerenciamento de uma casa. Você tem desde Adam Smith, você tem bolha do fim do século, começo desse século, você tem conhecimentos ali. O homem continuou a fazer máquina e falou o mundo está muito complexo, tem muitos dados e é o seguinte, eu vou ter que fazer uma máquina agora que sabe fazer conta. em latim, computare, computador. Embora, né, vamos lá, ada, babagem, enfim, mas vamos começar a década de 60, 50, século passado. E aí, o homem agora chegou e falou assim, legal, já fiz uma máquina que faz camiseta, faz conta e tudo mais. Agora eu quero fazer uma máquina que seja mais inteligente. Aprende uma tarefa, aprendeu? Agora faz para sempre. Porque até então, como é que era antes da inteligência artificial? Tem um algoritmo que é um passo a passo, falou, você vai pegar esse problema, pegar essas variáveis, resolver, fazer conta e dar um resultado. Agora não, você treina a máquina para ela aprender. Você treinou, ela aprendeu, falou, agora vem qualquer problema que você vai chegar e resolver. Como que eu fiz isso? Aqui tem a foto original, para quem não leu, alguém já leu o livro Homo Deus? Tem que ler, é sensacional. Essa aqui é uma gravura que saiu na Globo, e colega nosso que fez, tem um Homo Sapiens, e ali na frente, um outro Homo Sapiens, esse aqui, olha. Qual que é a história disso aqui? Meu amigo artista plástico, eu pedi para ele fazer todas as ilustrações do meu slide, porque daqui a pouco não vai demorar para você perceber que eu sou zero à esquerda para design e tudo mais. Falei, pô, dá um talento na minha apresentação. Entra o frila, entra trabalho, não deu tempo. Falei, é, falta quatro horas para a minha apresentação, uma hora para a minha apresentação. Falei, então chega. Ele tinha feito um desenho aquarela, de um cara qualquer aí. O que eu fiz? Joguei uma inteligência artificial, vou explicar mais na frente como eu fiz isso. Ela aprendeu o estilo do meu amigo Marcelo Pasco, como que ele faz aquarelado, essas pontas aqui, o preto, o degradê, salvou esse filtro, como se fosse um filtro do Instagram para você usar depois. Aí eu peguei todas as imagens, como aquela primeira, e apliquei esse filtro. Então, essa palestra fala da trajetória do Homo Sapiens ao Homo Deus, e os dois principais pilares de sustentação dessa caminhada. A bioengenharia e a inteligência artificial. A maioria das imagens aqui dessa apresentação tem o uso explícito de inteligência artificial. Eu peguei o desenho do meu amigo e aprendi o estilo dele com uma rede neural e joguei na maioria das apresentações aqui. Voltando um pouco no tempo, na história do Homo Sapiens até o Homo Deus. Mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, Big Bang, o tempo, espaço, matéria. E o conhecimento desses núcleos, a gente dá o nome de física. Física, em latim, natureza. Essas estruturas ficaram cada vez mais complexas, átomos, outro átomo, outras estruturas cada vez maiores e complexas. E o estudo dessas pequenas partes, nós denominamos de química. Quimikós, em grego, pequenas partes. Essas pequenas partes se evoluíram 300 mil anos depois, em estruturas vivas, mais complexas, capazes de reproduzir. E o conjunto desses conteúdos, nós denominamos biologia. E só 70 mil anos atrás, o homem começou a se organizar em estruturas maiores, a produzir, a entender, a parte cognitiva. E todo esse conhecimento até hoje, nós damos o nome de história. Nesse período aqui de história, vamos focar só nele aqui, nos últimos 70 mil anos, houveram três grandes revoluções na história do homem. A revolução cognitiva é o homem se tornando homem. Ele consegue olhar para o mundo lá fora, dar significado, gravar. O outro consegue vir, ler a gravura, entender o que ele estava passando na cabeça dele. Outra é a revolução agrícola. É o homem se mantendo, só que mantendo em um lugar fixo. Ele não tem que ser mais nômade atrás de proteína. Ele pode ficar, parar, plantar. Ele está observando cada vez mais a natureza. Cada vez mais observando a natureza. E aí, de tanto observar a natureza, começa esse fenômeno extremamente novo na nossa história, que chama Revolução Científica. É o homem avançando na sua finitude. Vamos começar a lembrar, depois que acabou a Idade Média, o pessoal que quase foi para a fogueira, em nome da ciência, porque queria conhecimento. Ciência, em latim, é o coletivo da palavra conhecimento. O pessoal que tentava entender, ali as estrelas, os astros, fazer as contas, era muito grande, tinha que fazer conta rapidinho, logaritmo, logos, evolução, ritmos, número, é muito grande. Você consegue grafar ele de modo pequeno e começar a fazer. O rei vira e fala, cara, aqui é pão e circo. Quando que eu planto feijão? Quando que eu planto açúcar? Ele, pela posição dos astros, dava uma consultoria para o rei e falava assim, planta feijão em março, planta, sei lá, que eu entanto. John Napierre, logaritmos neperianos. Só conseguiu observando a natureza. A ciência, do jeito que a gente conhece hoje, é muito inspirada em como que o homem olhou para a natureza, aprendeu e vai começar a aplicar com a engenharia. E um ponto sobre a infinitude, lembra as ferramentas? Era um telescópio. Tele, em grego, é longe. Scopare é olhar. Um telescópio é aquele que se olha longe, assim como uma televisão. Aqui está no streaming, o pessoal, sei lá, em Alagoas, que é longe daqui, está vendo. Telefone, fone e som, de longe. E a revolução científica começou com ferramentas para se olhar longe, os telescópios. E hoje, depois de muita evolução, nessa caminhada, o homem está olhando para outro infinito, o infinito dentro dele. O homem já conhece muito do mundo lá fora, do universo que ele conhece lá fora, mas explorou pouco aqui. Só que agora, no início do século XXI, e com as tecnologias exponenciais e a colaboração, a gente começa a entrar num mundo novo e que tem muitos dados, podemos errar cada vez menos, porque isso aqui é vida. Esse é o novo infinito que o homem começa a caminhar. O próprio infinito. Da revolução científica, do eixo cartesiano até a inteligência artificial. O que é matemática? Matemática. Matemática do grego é descobrir, decodificar, entender. Mas eu vou entender o quê? Não, matemática é aquele cara que cria a forma, fórmulas, para ficar decorando, me dar mal na escola. Não, quem cria é o criador. O matemático, ele mata, em grego, ele observa. Ele observa o quê? A natureza. Porque a natureza é perfeita. Perfeito em latim, exactos. Ciências, exactas. O que é natureza em latim? Físicas. Físis, com Y em acento. Físis. Lembra lá do colégio, aula de física? Você estudava o quê? Coisa que não existia ou era? Ah, o raio, a luz, a incidência, o movimento. Era tudo coisa natural. Já existia. Depois da física, a gente faz a pergunta, tá, a física é perfeita e quem fez isso? Cara, só pode fazer quem é perfeito. Quem é perfeito entre a gente? Dominus. em latim, o senhor. Dies Dominicus, o dia de falar com o senhor. Domingo. Então, o matemático é aquele cara que cria a fórmula, que faz-se decorar e tal. Não, quem cria? Criador. O homem decodifica, entende, matema, matemática. Ele vai lá e faz um dicionário. Exemplo? Você pega um ovo, deixa ele aqui em pezinho, não torto, bem reto. tenta apertar nesses dois polos. Ele vai distribuir a pressão e não vai quebrar. Aí, o matemático, aquele que observa a natureza, põe no caderno, passa o lápis em cima, e fala, essa curva tem a propriedade, ou seja, é própria dessa curva, distribuir pressão. Como é que é a ponta do avião? Como é que é o túnel, quando você vai pegar o metrô? Ele não é um círculo que tem ponto focal e joga energia, focos em grego, concentrar a energia até pegar fogo. concentra a energia no centro e quebra. Não, ele é pontudinho. É a famosa curva da concatenária. Catena em latim, você pega uma corrente, forma ela aqui, ela vai fazer uma bundinha. Você passou aqui um gesso, esperou, você cai e virou, é a curva de um túnel, aquele que tem que sentir pressão e distribuir em um ponto exato. Sagrada Família, quem conhece? Gaudí. Depois vocês olham como que ele fez a maquete da Sagrada Família. Foi um monte de pêndulo, soltou, passou o gesso e virou. Está ali, está lá em cima. Então, o homem, o matemático, foi lá, observou a natureza, fez um dicionário lá e falou, ó, interpretei essa propriedade na natureza. Aí um cara vira e fala, ah, tá bom, tem esse livro de conhecimento, tudo que foi escrito, no dicionário, de série, tudo aquilo que já foi dito e fala, agora eu quero produzir. Aí que entra a engenharia. Engenhos, em latim, é produzir. Um engenho, lá na Holanda, ele pega a energia eólica e produz energia mecânica. Então, o engenheiro é aquele que produz da melhor forma possível, no ponto óptimos. Por quê? Porque aprendeu com a obra perfeita. Essa ideia é pela etimologia. Como é que a gente sai da matemática e chega até a inteligência artificial? Vamos olhar pela palavra. Eu sei que é meio que professor Pasquale ficar falando de latim, grego e tudo mais, só que para mim, pelo menos, fica tudo muito mais claro. Inteligência artificial. O que é inteligência? em latim, em latim, em latim, duas palavras. Inter, que é entre, mais o verbo legere, eleger. Elegere em duas ou mais opções. Então, a pessoa que tem várias opções e sempre elege uma opção boa, você denomina como uma pessoa inteligente. Ela sabe eleger entre várias opções. Aí, o homem foi lá e criou uma ferramenta. A matemática é uma ferramenta. Ele falou assim, então, vamos criar aquela máquina para fazer conta, aprender, resolver os problemas? Ele criou um artifício. Então, inteligência artificial. Saber escolher entre duas ou mais opções com uma ferramenta. E a inteligência artificial é um grande campo de estudos. Eu vou passar muito por cima, não queria me aprofundar na parte técnica, porque eu acho que é um, para pegar mais o geral, até quem não conhecia. O campo da inteligência artificial. Você sabe, é que artificialmente eleger entre duas mais escolhas. Você tem um aprendizado de máquina, que é como que a gente faz uma máquina aprender. Depois que você aprendeu, falou assim, manda fazer isso. Só que aqui você, às vezes, tem metodologias, caminhos, que você tem que estar lá do lado, supervisionando, não supervisionando. Tem caminhos diferentes. Mas uma barreira, que está bem na nossa fronteira aqui do conhecimento, é o deep learning, que é o conhecimento profundo. Você não precisa mais ficar aqui, estou falando bem grosseiramente, aqui do lado da máquina, e falou, estou supervisionando. É assim, o que é um aprendizado supervisionado? Imagina um professor dando aula para um menininho de cinco anos de Karatê. Ele falou, dá um golpe X. Aí o professor vai lá e supervisiona. Não, você tem que primeiro colocar o pé direito, depois o esquerdo. Aí ele vai aprendendo por uma supervisão. Aqui, grosseiramente, já não é. Você solta os cachorros, ela vai aprender. É o seguinte, você está no ponto A, você vai ao ponto B, chega. Simplesmente assim, quem viu aquele exemplo que jogaram uma rede neural para jogar Mario Bros, e ela foi lá e zerou o Mario Bros sem nunca ter jogado? Como é que funcionou? Acho que vale colocar o vídeo na próxima. Colocou a inteligência artificial ali no jogo e falou, você está no ponto zero e o ponto B que você tem que chegar é ganhar o jogo com a maior quantidade de coins lá, moedinhas. Primeira tentativa, ela ficava parada, aí vinha um bichinho, mordia ela, morria. Ele falou, pô, esse caminho já não é válido, mas deixa aqui que eu já aprendi. Teve um processo de cognição, aprendizado. Ele não jogou esse resultado fora. Esse dado é valioso. Então, ele foi de novo, começou a apertar o botãozinho para o Z, para a direita, aí veio aqui o Mario, pegou o bichinho e morreu de novo. Só que ela durou mais 20 segundos. Ela falou, pô, eu morri do mesmo jeito, só que demorou mais. Eu fiquei mais perto do meu ponto B. Então, ela vai fazendo N interações. Chega aqui, pula, não, pula, ela vai aprendendo. Depois, deram 10 jogos, se não me engano, que ela nunca jogou, tudo da época, é Sonic, acho que o mais complexo era o Doom lá, de tiro e tudo mais. Dos 10, se não me engano, ela zerou 6, sem nunca ter jogado. O computador, ele foi aprendendo ali com a experiência dele. E o Deep Learning, lembrar um pouco o que é uma rede neural, é uma tentativa, tentativa, do homem responder essa pergunta. O homem chegou e falou assim, qual que é a melhor forma de inteligência que a gente conhece aqui no planeta Terra? Passou dois minutos, ele olhou para o Bigo e falou, é nóis. Então, nós temos a forma mais inteligente viva aqui no planeta Terra. Então, vamos tentar copiar. a gente faz máquina de tudo, máquina de fazer camiseta, tênis, cálculo e etc. Vamos ensinar a máquina a aprender isso aí. Então, eles pegaram a estrutura mínima de um sistema nervoso, no caso, o neurônio, estou falando bem por cima, e entenderam a propagação dos estímulos e como que um neurônio decide se ele vai ativar o neurônio mais à esquerda ou mais à direita, qual que é o caminho daquela informação. E ele consegue entender o Deep Learning, é um aprendizado profundo porque ele consegue aprender padrões muito mais, eu não quero usar o termo violentamente, mas é muito mais eficaz, é pragmático do que outros métodos e até o ser humano. Um exemplo prático disso é que o Stephen Hawking falou, acho que foi no primeiro semestre, que a automatização e a inteligência artificial irão dizimar os empregos da classe média. Continuando o artigo, ele falou dos 80% da PEA, que é a população economicamente ativa, para quem não sabe, é a faixa da população onde você se é ativo economicamente no país. Então, crianças e idosos não são ativos economicamente porque não trabalham. E como que a inteligência artificial agora está dando um boom, tem um monte de empresa colocando um monte de envelope, colocando nome bonitinho, falar que vai resolver o mundo, um exemplo aqui na medicina diagnóstica. Chegou lá um paciente e falou, eu tenho um determinado tipo de câncer, coloca-se os dados dele ali nesse produto de inteligência artificial, ele pega todas as variáveis e ele vai para a internet. Se semana passada lançaram 20 papers ao redor do mundo desse assunto, desse tipo específico de câncer, ele vai lá, interpreta, cruza com os dados do paciente e fala, dos 12 caminhos de terapia, a nona tem mais chance de sucesso dado as variáveis dele e o que já se conseguiu até agora. Isso em milissegundos. Aí ele vai lá, pegou esse resultado que a inteligência artificial deu, um grupo de 12 PHDs, todo mundo olha. É, 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 tem razão. É, é, é. A medicina diagnóstica é o primeiro campo ou pelo menos o que vai ser mais consumido pela inteligência artificial, especificamente o deep learning. Por que o deep learning? Porque o deep learning ele consegue reconhecer padrões com uma eficácia muito boa. Então, qual que é o radiologista? Ele tem que ficar olhando um monte de imagem, classificar, 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 classificar. Tudo que é repetitivo, é feito da mesma forma, vai ser facilmente substituído. Vide call centers com o pessoal chatbot. um chatbot não dorme, um chatbot se der um bugzinho é só avisar, a gente corrige, daqui a três meses está bem melhor. E aqui, interpretação de imagem. Quem consegue ler 20 papers que saiu semana passada para daqui a quatro minutos dar o melhor caminho? Falando em população economicamente ativa, a gente está falando aqui dos médicos, demora de 15 a 20 anos para você ter um profissional desse. Só que é a minoria da nossa população. Vamos falar disso no Brasil. O que é uma pirâmide populacional? É um gráfico que traduz como que é a dinâmica de uma população. Então, você pega aqui, em 2013, a população, o gráfico se lê dessa forma. Aqui, é homem e mulher, aqui é a idade, e aqui é a quantidade de pessoas. Então, você olha aqui que no Brasil, você tem pouco idoso e a maior está aqui na faixa de 10 a 30 anos. Existem três tipos de pirâmides populacionais. Uma que é um triângulo, países subdesenvolvidos, não gosto desse termo, mas enfim, porque nasce muita criança, morre muita criança e tem poucos idosos. Vamos abstrair e fazer a pirâmide oposta, que ela é um funil. Tem muitos idosos e nasce pouca criança. Europa. Por que nasce pouca criança? Porque é caro, porque agora tem que fazer graduação, mestrado, doutorado, MBA, pá, pá, pá. Agora vem curso online, talvez não, mas enfim, vamos lá. Então, fica caro ter filho, eu não tenho tempo e eu estou vivendo mais, porque a medicina, a sociedade, o ambiente melhorou. Então, você olha para a Europa, ela é esse chart aqui, só que flipado, virado. Tem muito idoso e pouca criança. E você tem o do meio, que é uma pirâmide, essa daqui. Você tem taxas parecidas entre crianças e idosos. No pico, em 2022, como é que vai ser esse gráfico do Brasil? Estou falando aqui de cinco anos, para quem entrou na faculdade este ano, vai fazer quatro, cinco anos, quando você acabar a faculdade, você vai estar aqui, nesse gráfico. Ela é um pouquinho mais fina, porque a gente começa a ir para outra pirâmide, fica mais caro, vamos deixar para ter filho depois e tudo mais. Então, ela começa a diminuir aqui e, antes de começar a aumentar aqui, fica aqui, assim, um retângulo, um losango, degrado. A maioria da população é uma população economicamente ativa e isso se chama bônus demográfico. O que é um bônus demográfico? É um bônus porque acontece só uma vez na história de uma sociedade, nunca mais acontece e se deve à demografia. Então, o que está acontecendo no Brasil? Nasci um monte de gente e tinha pouco velho. Agora, a expectativa de vida está aumentando, está tendo cada vez mais idosos e aqui a gente vai encher dos 16 aos 60 anos, a maior parte dos brasileiros em 2022 vai ter 35 anos. Hoje, quem tem 30 anos? Eu. Sou eu. E o que acontece num país sério? Já que nesse momento histórico, nesse bônus, só acontece uma vez, tem a maior parte da população gerando riqueza, comprando, consumindo, gerando riqueza, eu, como governo, ou pelo menos os líderes querendo fazer isso, vamos resguardar esse dinheiro e investir coisas a longo prazo, saúde e educação, porque é extremamente importante. Bom, faltam cinco anos, 2017, vamos ler o jornal de hoje? Quando as emendas do Temer assinou para aliviar o pescoço? E o pessoal do agro? Agro é pop. O FRJ, só para ficar um exemplo, acabou com o curso inteiro de graduação de arquitetura. Quando você acaba com o curso de graduação de uma universidade, faculdade em latim, facultare, capacitar alguém a fazer algo. Você acabou com o curso de arquitetura, graduação, você acabou imediatamente com a mão de obra. Acabou a mão de obra. Hoje, graduação é para falar, você foi alfabetizado nesses temas. Quando você acaba, assim como o Ministério da Educação acabou, você acaba com, após, mestrado, doutorado, MBA, etc. Você acabou o avanço da ciência. Ciência em latim, lembra? Conjunto de conhecimentos. Se não tem ninguém pesquisando conhecimento, como é que a gente vai avançar? Como? Então, quer dizer que daqui cinco anos, vai ter mais computadores, mais algoritmos e menos gente instruída. Pessoal como Stephen Hawking diz, quem vai estar lá no topo, quem tem condições? É uma minoria cada vez menor, cada vez menor. Imagina o pessoal do Google, Tesla, etc. Pode chegar no laboratório e falar, não quero que meu filho tenha minha doença, que é geneticamente transmissível. Clica ali no botão, no DNA, XYZ, lá, pô, acabou. Mas e o resto que não tem esse dinheiro? Como é que vai ficar? Bom, isso é um ponto importante. Tecnologias exponenciais e open source. O que são tecnologias exponenciais? Tecnologias, em grego, technos, portanto, ferramenta. Exponenciais. Tecnologias, ferramentas, exponenciais, é que crescem não numa curva linear, mas numa curva exponencial. X fora, poner e por. Tudo que é exponencial, ele é posto fora do que é o dito normal. Até o número 3 elevado a 2. Esse elevado a 2 é o exponencial. X fora, posto fora, aqui em cima. É uma curva muito rápida. Alguém aqui viu propaganda do WhatsApp? Ei, baixa aí o WhatsApp e tal. Levanta a mão quem viu a propaganda do WhatsApp. Quem viu a propaganda da Net, da Claro, da Vivo? Ah, tá. O que que tá acontecendo? 44 pessoas, Facebook falou, fez um cheque com vários zeros, vários zeros, tipo, cala a boca. Tá aqui, 19 bi, passa o Facebook. Tá pegando atenção. 95% da minha receita Facebook é audiência. O pessoal tá deixando de usar Facebook pra usar, e aí? É melhor ter o pessoal aqui, no domínio. Tesla tem 10 anos e vale mais que a Ford, que é centenária. Quem ajudou muito na revolução industrial? Porque ela falou, aqui você pode escolher qualquer carro em Ford, desde que seja preto e tenha esse modelo. E eu vou escalar. Sacada do Henry Ford. Todo mundo ganhava pouco nas outras fábricas e ficava sabotando. Tempos modernos. A pessoa que trabalhava na linha de montagem do Henry Ford ganhava cinco vezes mais que nas concorrentes. Por quê? Porque ele pode ter dinheiro pra comprar o próprio carro. Ele falou, eu faço, eu quero. Imagina você produzir alguma coisa que você não pode nem consumir. Você tá devotando tua vida ali, não pode consumir. Enfim, tecnologias exponenciais são tecnologias que tornam o seu impacto numa velocidade muito mais rápida. Se você criar alguma coisa com IoT, inteligência artificial, um aplicativo, vai muito mais rápido do que outras ferramentas pra se fazer hoje. e o open source, que é você abrir. Cara, se eu fiz uma inovação, é só pegar o código, quer duplicar, põe as suas ponderações, só fala que fui eu que fiz ali e acabou. Qual que é a importância disso? Uma fotinho do Isaac Newton aqui. Se eu enxerguei além dos outros, é porque eu estou apoiado nos ombros de gigantes. Imagina que nunca ninguém tivesse lido, escrito um livro. Será que o Isaac Newton ia fazer o que ele fez? ele ia ter a capacidade de observar, interpretar e agir no mundo lá fora? Não. Uma coisa significativa do open source é, imagina que várias empresas grandes estão usando inteligência artificial, 80% da população economicamente ativa está fora e isso vai ser um choque porque quando você vai conhecer alguém, o que você faz? Primeira pergunta é o que você faz porque o que você faz te define. E o que você faz nunca é, ah, eu sou pessoa eclética, gosto disso, não. Na lata você sempre fala, ah, eu sou engenheiro, médico, professor, você fala aquilo que você é remunerado pelas suas horas. E quando você não tiver a oportunidade de trabalhar mais e alguém te perguntar, e aí, o que você faz? Essa relação do que a gente faz de trabalho com quem a gente é, a gente eleva, é igual, 100% ou 100%, a gente não chega como uma peça. E um raciocínio aqui, quando a gente não tiver mais emprego para trabalhar, porque a gente vai ser substituto para o algoritmo, cenário 1, o que a gente vai falar? Quem que sou eu? O que eu vou fazer? E quem bate muito nessa tecla é, cara, a gente tem um negócio que o computador não tem, a gente tem criatividade. Quem tem criatividade? Ah, uma rede neural, ela interpreta a placa, muito bem. Você pede para ela fazer, meu, mexerica, esquece. Ah, vamos fazer uma que já vamos pegar todas. Sim. O que é aí? E a conexão? E a vontade de colaborar com os outros? Isso aqui é o que distingue o homem do animal. Nenhum animal se junta para ajudar os outros. Ah, a formiga trabalha junto. Se chegar uma formiga que pensa fora da caixa e fala, ó, eu tive uma ideia aqui sensacional, tecnologia exponencial, vamos fatiar a cabeça da rainha, congelar, duplicar, e, meu, em três meses a gente vai dominar o planeta Terra, tanta formiga que existe. Meu, ela chegou perto da rainha, vamos matar essa daí e acabou. Mas, ela chegar lá no outro grupo e falar, olha os seres humanos, o que eu estou fazendo aqui? Que dia é que é hoje? Feriado. Eu estou conversando. Eu não conheço ninguém aqui que está sentado. E eu, tudo que eu li, tudo pouco que eu aprendi e tal, eu estou compartilhando. Esse é um compartilhamento seletivo. A gente, como ser humano, a gente consegue fazer isso. Ah, passarinho voa junto e tal, mas com aqueles que ele conhece. E se chegar um outro do bando? Não, é estranho. É perigo. Todo mundo aqui é estranho. Para mim, eu estou compartilhando. Da mesma forma que vocês vão conversar com outras pessoas, conexões, crescer, fazer essa troca. É isso, é esse o caminho, a minha visão, que cabe a nós desenvolver. Todo mundo fala em RH, soft skills, que são as habilidades sociais e as hard skills, que são as técnicas. Hard skills, cara, talvez você nem precise mais. Ou se precisar, cai dentro agora o quanto antes. Mas o soft skills, qual vai ser a mais importante na minha visão? Seja excelente. Seja excelente com você, com os outros, com o meio ambiente, aonde você estiver. Está todo mundo no planeta Terra, é uma bolinha com água, com ar, a química rodando. Seja excelente. Nesse hackerspace, aqui onde a gente começou a escola, Makers, lá em Noisbury, de São Francisco, só tem uma regra no espaço inteiro. Sem troço, não dá RG, nada, só tem uma regra. Seja excelente. Primeiros três dias eu fui pegar a cerveja, não tinha dinheiro, tem um vidrinho. Doação, coloca lá. Não tinha. No terceiro dia, eu fui lá colocar uma caixa de cerveja, duas horas depois não tinha nada. Ok. Eu tinha dúvida, não conseguia, parava o cara do lado, o cara não ficava a pé da vida, me ajudava. Seja excelente, com você e com os outros. Acho que essa é a forma que a gente tem de colaborar, trocar mais conhecimentos e conseguir estar mais preparados. Só um pouco sobre a abundância. Só um desculpa. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo? Cinco minutos. Tá. Abundância. Vou ter que correr, eu acho. Acho que 23 depois de Cristo chegou um grande general lá que tinha crescido o império de César. Chegou um cara para ele e falou assim, ó, imperador, seguinte, eu tenho uma técnica que você vai lá na lama, faz um metal lindo, brilhante, chama alumínio, só eu sei. Aí o imperador foi lá, degolou o cara. Por quê? Se ele podia ficar rico? Porque ele falou, se ele abrir a boca do jeito de tirar esse alumínio da lama, o mercado vai cair, vai desvalorizar, eu não quero. Decepou o cara, esquece esse lance do alumínio. Alguém teve que inventar uma tecnologia, lembra? Tecnologia igual, ferramenta, eletrólise, 1800 e pouco. começou a analisar, fez uma ferramenta, hoje o ser humano sabe que 8% do peso do planeta Terra é alumínio. Não existia alumínio 1800, 1800, uns 1800 anos atrás. Alguém criou uma ferramenta para interpretar, intervenir no mundo lá fora e falou, agora eu tenho abundância, eu tenho alumínio onde ninguém via. Teve, antes de chegar no século XXI, o que pautava a história do homem? três grandes medos, fome. Passou dois invernos na França, no norte da França, enquanto o rei, sol, estava lá em Versalhes, todo bonitão, bebendo, bonitão e tal. Passou dois invernos, quebrou dois ciclos de colheita, 20% da população fora, dois anos, dois anos, fome. Até o século XXI, boa parte do planeta Terra falou assim, eu acordo e eu tenho medo de morrer de fome. detalhe, hoje morre mais gente relacionada ao problema de açúcar, de obesidade, do que de inanição. Se existe algum, o homem consegue produzir mais alimento do que consegue consumir. Então, se existe fome em algum lugar do planeta Terra, é porque tem interesse que se tenha fome. Guerra. Imagina você, perto da Segunda Guerra Mundial, já rolou a primeira, você sabe, fala, meu, será que o Brasil vai entrar na segunda ou não? E agora? Porque se entrou, parceiro, dia seguinte, tem um fardo, uma bota, um capacete, e falou, filhão, entra aí nesse barco e toca, simplesmente assim. Hoje já não tem mais a guerra, esse medo de acordar e ter guerra global. Tudo bem, tem o Trump, Coreia do Norte, tudo mais, mas não existe aquele clima no ar. Ser humano emocional, o quanto que você faz coisa certa e errada quando você está com medo da morte? Inclusive, se você somar todas as mortes de terrorismo, assassinato, guerra, em 2017, é uma quantidade menor do que gente que morre com problemas relacionados à obesidade. E peste? Hoje, ninguém mais acorda, a peste é gripe espanhola, parou lá o barco no porto, passou uns dias, foi o vilarejo, foi a cidade. Hoje, ninguém mais acorda, teve uma gripe, alguém vai lá, a ONU, a OMS, trava tudo, faz barreira, tenta travar, passou uns dois, três, quatro meses, cara, toca o jogo, vamos embora. O homem não tem mais esse medo. E começou o século do 21, sem esses medos, e começou assim, o açúcar matando mais gente do que a pólvora. Isso numa estatística, assim, se você for um europeu, um norte-americano médio, você tem mais chance de morrer com problemas correlacionados ao açúcar do que um ataque terrorista. O homem já não tem medo de morrer de fome, da peste, da guerra? Se ele não tem medo, o que vai pautar a agenda humana? Bom, primeiro que eu não quero morrer. Hoje, 1.900, expectativa de vida, 40 anos. 2.000, expectativa de vida, 80. Pergunta é, 2.100, expectativa, 160? Não. O mundo não é mais linear, o mundo é exponencial, você tem ferramentas, falar bonito, tecnologias exponenciais. Um americano médio, hoje, faz um exame de sangue a cada, duas vezes por ano, uma vez por semestre. Expectativa é que, daqui 2030, um americano médio faça um exame de sangue a cada dois segundos. Por quê? Porque você tem um Apple Watch, hoje, é lindo, é sexy, dá vontade de lomber o botão. Você coloca, ele pega seu batimento cardíaco, a sua pressão. Terminei o namoro no Facebook, estou triste, mas ele sabe que eu estou triste, sabe que música me faz feliz. Abrir o Spotify, toca a música que me faz feliz. Eu não quero mais morrer. Hoje, a morte, para esse turmo, dessa turma, com essas ferramentas, a morte hoje, início do século XXI, já é encarada como um problema técnico. e um problema técnico deve ser resolvido com técnica. Quais são essas principais técnicas? Inteligência artificial e o novo infinito do homem. Ah, já olhou os astros, olhou o oceano, agora olha para cá. Por quê? Porque agora você tem ferramenta. Você não desabriu o cara para saber o que tem e tudo mais. Você tem satélite feito por um cara do Ceará, está na Singularity University, tamanho do micro-ondas, acho que ele fez uma constelação de 70 a 100 satélites, fica girando. De repente, ele olha para o seu na tua fazenda lá de manga, sei lá o quê, está faltando magnésio. Cara, como é que você sabe? Porque eu vejo molécula, está faltando magnésio ali, por isso que ela está verde, azul, sei lá, planta, como é que faz? Lá de longe. E a hora que caber isso aqui no teu pulso? Porque antigamente não cabia o computador no bolso, hoje tem iPhone. E a hora que você fazer isso, você vai nos Estados Unidos e fala o seguinte, ó, fazer um seguro de vida. Cara, beleza, 40 mil dólares por ano. Ah! Falei, deixa eu usar o login do seu Apple Watch, aí eu faço 100 dólares por mês. Beleza. Por quê? Porque eu vou saber muito antes de você se você vai ter câncer ou não. Eu vou te falar hoje, a gente estava fazendo uma peça para uma impressora 3D e aí tinha um hospital de São Paulo usando a máquina do lado, uma impressora em Kijet, linda assim, faz tudo e tal, diferentes plásticos na mesma estrutura. O cara estava fazendo um órgão. Falei, cara, você paga quanto para fazer um órgão? 10 mil reais. Para quê? Para a gente treinar antes da cirurgia. Cara, 10 mil reais antes da cirurgia? Acontece que o treinamento que a gente faz fica bem menos invasivo na hora da ação e a gente está vendo que de 13 cai para 7 os dias dentro da UTI. Um dia de UTI no hospital daquele não sai por menos de 10 mil reais. Você economizou 6,60. Tira os 10 da impressão que você já lucrou 50 mil reais porque você imprimiu um órgão. Você está lá testando. Depois, você vai querer ser feliz. Não vou morrer. Pensou? Você não morre, mas e aí? Vai ser chatão? Netflix o resto da vida? Pelo amor de Deus, né? Você vai querer ser feliz. E depois, você vai ser Deus. Hoje, você pode chegar nos Estados Unidos e falar meu filho não vai ter tal doença. Mexe o gene. Por que Deus? Porque o que decidia o que é viver ou não até então, antes do século XXI, é seleção natural. Mas adaptado vai para frente. Não adaptou, passa a vassourinha do Darwin. Só que o homem criou artifícios, técnicas, ferramentas, tecnologias. E hoje, o que fala, o que vai sobreviver ou não é a seleção artificial. Quem seleciona são artifícios, tecnologias. Meu filho, doença? Não, tira aí. 2 mil dólares a mais. Tem bitcoin, paga isso aí. Só que quem vai ter dinheiro para fazer isso? E quando você entregar os dados do teu telefone para essas empresas, elas sabem tudo da sua vida. Qual que é o conceito de identidade, ou seja, indivíduo, você, quem é você? Eu acredito que cada indivíduo é o único e para funcionar e ser feliz, tem um lugar específico para ele. Nada é senhora de empresa, todo mundo igual, para, todo mundo é indivíduo. E quando as empresas souberem mais, sobre você, do que você mesmo e você não tiver um lugar para trabalhar? A gente está em 2017. E estão querendo me expulsar aqui. O último, dois slides, juro por Deus. Mercado, quem está se posicionando para vender felicidade e imortalidade? Ah, não precisa mais da digital, reconheço a tua face. Da mesma forma que eu sei que você ficou amarelado faz três dias, seu hábito de alimentação no app do mercado tem, sei lá, falta de potássio, sei lá o quê. Vou vender um plano de saúde da Apple. O que vocês acham? Último slide. Quando alguém vai comer um hambúrguer, você pergunta, eu falo, você sabe como é que é? Quais são as duas justificativas básicas dessa pessoa? Bom, primeiro porque eu tenho o desejo de comer esse hambúrguer grelhado delicioso com pimentinha. Segunda justificativa, além do desejo, é porque eu sou mais inteligente que o animal. Vamos pensar no resto da apresentação. Eu estou criando um artifício, portanto, uma ferramenta, falando chique, tecnologia. Eu estou criando uma tecnologia artificial que no momento em que for mais eficiente que o ser humano, é um momento chamado de singularidade, não vou falar disso agora. Quando a inteligência artificial for mais eficaz do que o homem, já foi um dos primeiros pilares para a gente comer hambúrguer, porque eu desejo, porque eu sou mais inteligente. Bom, a inteligência artificial vai ser, num cronograma, mais eficaz, talvez mais inteligente, mais eficaz em alguns pontos. Ela já pegou a primeira barreira. E se ela desejar ela olha para a gente, ela está aprendendo, faz aquilo com aquele, por que eu não posso fazer com esse aqui? Qual que é o nosso papel nisso aí? Não era para assustar, não era para ficar com todo mundo com essa cara aí. O que vale é a reflexão. A mídia sempre vai ser mídia, então, não dá ouvido, vai atrás, pega o livro, vai o vídeo. Quando alguém chegar e falar, vai destruir a inteligência artificial, vai decapitar todo mundo. cada um no seu quadrado. O que você tem que levar de hoje? Inteligência artificial é saber escolher entre uma ou mais opções com uma ferramenta. Ela sabe escolher mais rápido que você, fazer análise diagnóstica mais fácil que você. O que vai sobrar daqui a poucos anos? Eu tenho um amigo que entrou em direito esse ano e falou, você é advogado? Eu falei, quando? Ah, daqui a cinco anos quando tirar o OB. Tem um monte de empresa que eu conheço hoje, ela colocou o pé, a startup colocou o pé no escritório de advocacia, assim, foi um andar de estagiário com OB e Universidade de São Paulo, São Francisco, direito, que é bem concorrida. Acabou. Falei, quando que você vai ser advogado? Advogado é repetitivo, tem as leis, lex, são padrões, tem que fazer isso, isso e isso. Acabou. E aí? Pensa no que você tem e o que os computadores, em latim computar, é aqueles que fazem conta. O que eles não têm e você tem de muito? Criatividade. O quanto que você estimula a tua criatividade, ou você deixa no status quo e fica fazendo as coisas do jeito que tem que ser, engolindo a mídia do jeito que ela vem. O quão criativo a sua capacidade de criar? Qual que é a sua capacidade de criar? Eu acho que ela está muito atrelada ao seu conceito de sucesso, pelo menos na duas, três décadas que vem a seguir. E é isso aí, pessoal. Desculpa o tempo. Queria agradecer o amigo que não pôde vir hoje, mas me ajudou na construção da apresentação, que é o Ayrton Lopes. Não pôde vir, mandou um abraço. E é isso aí. Gente, obrigado. Tenho tempo para dúvida ou não? Não posso nem tirar dúvida. Não pode tirar dúvida. Desculpa, falei mais aí, mas... Pergunta. Eu vi que todo mundo... Quem acha... Isso aqui foi um bate-papo, não quis descer para o nível técnico. Quem acha, levanta a mão, que pelo menos somou, você viu alguém falando de inteligência artificial e consequências diferentes de um jeito que você está acostumado a ouvir ele. Quem acha que somou? Agora, o que poderia melhorar? Rápido, eles vão me tirar daqui. Mais tempo, mais tempo. Beleza. Só isso? Não? Está perfeito. Não está. Então, está bom. É isso aí, gente. Obrigado aí e até a próxima.